Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Arthur e em 2008 aconteceu nos Estados Unidos a falência imobiliária que levou o mundo a uma crise financeira. A Grande Aposta é o filme que se passa nos bastidores prévios dessa crise e mostra o que aconteceu para chegar ao ponto dessa crise global. Quando você para para pensar sobre o que o filme trata, pode dar uma certa preguiça e confusão. E eu não tiro sua razão. Toda essa questão de crise financeira, mercado imobiliário, toda essa verborragia e esses termos próprios desse mercado pode dar uma certa confusão e causar um certo estranhamento por parte do espectador. Mas antevendo que o público poderia ficar perdido, o diretor e o roteirista contornam isso usando o de artifícios para explicar e ao mesmo tempo que entretenham o espectador. A quarta parede é constantemente quebrada ao longo do filme, para dar uma parada para explicar certos termos caso você não tenha entendido e depois é explicado novamente. Então a todo momento surgem celebridades como Selena Gomez, a Margot Robbie... Margot Robbie, meu Deus! Surgem várias celebridades para explicar certos termos que não tem nada a ver com a história. A história está acontecendo... Aí, peraí, que termo é esse? Aí dá um corte para outro lugar do mundo e que, sei lá, André Bourdain está explicando o que é CDC. Qualquer coisa assim. Ele explica, aí volta e continua a história, sabe? Essa constante quebra da quarta parede que eles estão falando diretamente com o espectador, eles estão olhando para a câmera e falando com o espectador e outros personagens fazem isso também ao longo do filme, deixam um filme mais leve, mais divertido e ao mesmo tempo você presta atenção realmente no que está acontecendo. O mercado de casamento está subindo nessas malas. Eles vão falhar. É um time bomb. E muito disso deve ser o Adam McKay. O diretor, que está acostumado com comédias como o Sempre Ótimo, o Âncora, ele traz todo esse seu time, todo esse seu conhecimento de comédia para esse filme, que poderia ser um drama arrastado e enfadonho, mas ele acaba transformando numa comédia de excessos hiperbólicos, que por mais estranho e louco seja em certos momentos, é baseado em fatos reais e ele usa todo esse excesso para mostrar como aquilo tudo é muito estranho e deixaram acontecer. Com a gama de atores e personagens diferentes, o filme tem bons atores até, mas o que mais se destaca é o Christian Bale e o Stephen Carell. O primeiro, como o Michael Burry, é interessante acompanhar toda essa questão dele ser o primeiro a perceber que aquilo vai acontecer no futuro, mas ao mesmo tempo ele é um personagem com o filme de Asperger, então ele vive isolado, mesmo num mundo tão cheio de gente, em que todo mundo conhece todo mundo, todo mundo está indo para a festa junto, ele é um personagem extremamente isolado, praticamente em todas as cenas ele está sozinho, os planos servem para mostrar essa solidão dele. E o Stephen Carell, por outro lado, é a bússola do filme, é a moralidade do filme, é aquele personagem com o qual a gente se identifica, porque ele tem uma certa moralidade que aparentemente nenhum dos outros personagens tem, eles estão um pouco se fudendo para aquilo que está acontecendo. E o Stephen Carell não, ele se importa com o que vai vir a acontecer posteriormente, e a gente meio que acompanha junto com ele toda essa raiva, essa algeriza que a gente vai criando tal qual como ele no filme. A Grande Aposta surpreende, principalmente por tratar da forma como faz um tema tão complicado, como o setor financeiro, crise imobiliária e tal. É um filme bem interessante nesse sentido, porque ele consegue dar dinamismo, deixar a raiz de divertido, uma história que poderia ser enfadonha e arrastada. Com bom roteiro, boas atuações e uma montagem sensacional, A Grande Aposta é daqueles filmes que deixam o espectador revoltado, por mostrar como aquilo tudo aconteceu, para a leviedade de quem deixou aquilo acontecer. E é isso, se você já assistiu A Grande Aposta, deixe nos comentários se você gostou do lado do filme, se você acha que é um dos filmes merecedores de ganhar vários prêmios, de ganhar o Oscar, por exemplo, deixe nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreve aqui do lado, tem vídeo praticamente todo dia, se inscreve aqui para não perder nenhum deles, mas dê um joinha aqui embaixo para dar aquela fortalecida. Caso você queira ver o último vídeo, é só clicar aqui do lado, siga a gente nas redes sociais, agora eu não vou terminar, eu vou chamar alguém para terminar para mim. Mas eu não tenho nenhum ator no orçamento para terminar o filme para mim. Então é isso, valeu, falou e até qualquer hora.